Caso a ANEEL registre uma pendência relacionada a um de seus peticionamentos, assim que você logar no sistema e clicar em Acompanhar protocolo, será exibida uma mensagem de alerta. Clique em Consultar protocolos. Na lista de protocolos serão exibidos aqueles que possuem pendência. Na coluna Ações, será exibido o ícone Resolver pendência. Clique no ícone. Leia a justificativa do registro da pendência. Clique no ícone Adicionar. Faça o upload do novo arquivo solicitado. Clique em Adicionar e em Salvar. Para confirmar a devolução da pendência, clique em Confirmar. A ANEEL analisará o novo arquivo enviado.